Maestro, eu achei interessante quando o Cine perguntou para o senhor quem é você, hoje em dia, você falou que é uma pessoa que está buscando o legado. No entanto, você já tem 2 mil concertos como pianista e 2 mil concertos como regente, como maestro. Você já tem um legado, mas você quer mais, você quer muito mais, você quer escrever o seu nome na história da música de uma forma ainda muito maior. O que eu acho interessante, que é típico de todos os gênios, como você se encaixa. Eu queria entender uma situação, você é uma pessoa que se emociona com a música, se emociona com a arte, se emociona tocando, dá para ver você, vários vídeos, chorando, tocando, chorando, regendo. Você se lembra da primeira vez que você chorou com a música e lembra da primeira vez que você decidiu viver de música? A primeira vez que eu chorei com a música foi ouvindo a área da quarta corda de Bach, da Suíte Orquestral Nº 3, que, aliás, eu vou rezar em Nova Iorque no ano que vem. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, essa música me levou às lágrimas. Agora, depois disso, eu acabei ficando com um velho chorão. Porque eu, com seis anos, eu já tinha tido três operações no pescoço por causa de um cisto, seis, sete anos de idade. Eu me acostumei com mesas de operação e eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu chorei. Mas o dia que eu mais chorei, talvez na minha vida, eu fui fazer a inauguração do Festival de Berlim com a National Symphony como convidado pelo State Department para ser o solista da turnê. E uma dor enorme, uma dor enorme no ventre. Fui, fiz o concerto, mas só eu sabia como... E toquei para valer. Toquei para valer. Saí do concerto, estava com a pêndice suporada. Fui direto para o hospital, suspendi o concerto de Viana, mas confirmei seis dias depois o concerto de Madri, na turnê. Quando eu estou saindo do hospital, sai uma golfada de sangue. Embolia pulmonar nos anos 60 era a morte certa. 99% era a morte certa. Hoje ainda, embolia pulmonar mata. Aí, me levaram para o quarto, fiquei dois meses num estado meio semicomatoso. Um dia que eu mais chorei foi quando, nesse estado meio semicomatoso, eu vejo passar uma carruagem com cavalos e essa carruagem, o cocheiro que se chama, né? Ele chama e pede para que eu entre na carruagem. E um falava comigo, eu tenho uma missão a cumprir, eu não posso entrar. Isso é a única coisa que eu tenho na memória desses dois meses no hospital. E aí, eu falava, eu não posso entrar, eu tenho que fazer ainda muita coisa. Moral da história, quando eu saí do estado semocomatoso, e essa imagem me veio na cabeça, eu chorava, mas eu chorava, eu chorava, e eu comecei a ler os velhos marinheiros do Jorge Amado. E quando chega no final do Vasco Moscoso de Aragão, que ele estava lá, que ele levou o navio até, e veio a maior tempestade do mundo, ele foi o único que, ele não era comandante nenhum, mas que o navio parou com todas as amarras necessárias, e todo mundo começou a dar risada percebendo que ele não era comandante nenhum, ele teve que ser comandante por acaso, e ele vai para a zona depois, naquela madrugada, quando ele viu a chuva, tudo, e ele deixou todas as amarras, e quando ele, o Jorge Amado diz, e todos os ventos do mundo se uniram para salvar um sonho, porque todos os navios foram à deriva, e o dele ficou, porque veio a tal tempestade. E quando eu li aquela frase, eu falei, todos os sonhos me salvaram para eu poder continuar na música. Eu me lembro que eu chorava muito, hoje eu choro por qualquer coisa.